Não erradas, Heshi. Catastróficas. Iax falou com o que sai antes de roubar a lua, e isso desencadeou toda a guerra da criação. Lanri falou com o que sai antes de orquestrar a traição de Myrta Riniel. O que sai antes de orquestrar a traição de Myrta Riniel. Falarei nesse vídeo de uma outra música, cantada para Kvolf, mas falando de Lanri de um jeito muito diferente do esperado. Uma música que canta sobre Lanri e a guerra da criação, mas colocando Lanri como um herói e não como um ziló. Juntem-se em roda para bem ouvir, que é de tragédia a história a seguir. Da sombra sutil que na terra se espalhou e do homem que a sua mão dedicou, há a tarefa que poucos teriam suportado. O belo Lanri, de esposa, vida e orgulho privado, de sua meta, mesmo assim não se afastou. Ergueu-se contra a maré, foi traído e tombou. Dana cantava a história da queda de Myrta Riniel. Da traição de Lanri, era a história que eu ouvira de Scarpe em Tarbeã. Mas a versão de Dana era diferente. Em sua canção, Lanri era pintado em cores trágicas. Era um herói injustiçado. As palavras de Selitos eram cruéis e contundentes. E Myrta Riniel, um labirinto humano que mais merecia a fogueira da purificação. Lanri não era um traidor, mas um herói vencido. Muita coisa depende de onde se interrompe uma história. E a dela terminava quando Lanri era amaldiçoado por Selitos. Era o final perfeito para uma tragédia. Na história de Dana, Lanri era um injustiçado. Um incompreendido. Selitos era um tirano. Um monstro insano que arrancara o próprio olho. Enfurecido diante da astúcia inteligente de Lanri. A história estava terrível. Dolorosamente errada. Pensei que fosse conseguir surpreendê-lo com uma coisa nova. Nunca imaginaria que você tivesse ouvido falar de Lanri. Ouvi isso anos atrás. De um velho contador de histórias em Tarbeã. Se eu tivesse metade da sua sorte, tive de montá-la com base em uma centena de pequenos fragmentos. Eu e o meu mecenas, devo dizer. Ele ajudou. Na longa viagem de volta para Inri, Dana e eu conversamos sobre uma centena de miudezas. Ela me falou das cidades que visitara. Tínui. Varteret. Andenivan. Feluriana foi outro assunto que não discutimos. Apesar de todas as piadas de Dana sobre eu salvar bandidos e matar virgens, em momento algum, ela mencionou Feluriana. Em um de seus poéticos diálogos que Feluriana tem com o Vos, ela mesma menciona um mundo único, sob o mesmo céu, sob as mesmas estrelas e sob o mesmo luar. Um mundo antes dos encantados. Um mundo antes da guerra da criação. Muito antes das cidades dos homens. Antes dos humanos. Antes dos encantados. Havia aqueles que andavam de olhos abertos, sabiam todos os nomes profundos das coisas. Nenhum domínio era dado. E então, vieram aqueles que viam uma coisa e pensavam em mudá-la. Esses pensavam em termos de dominação. Eram moldadores. Sonhadores orgulhosos. Essa era realmente uma história muito antiga. Nem mesmo as raras histórias de Caluptena, que haviam sido em sua maioria reduzidos a cinzas pela igreja peliniana e que remontavam a dois milênios atrás, sequer mencionavam este mundo referido por Feluriana. E com o passar do tempo, aqueles moldadores se tornaram muito ousados. A fruta foi só a primeira coisa. Os primeiros passos incertos de uma criança. Eles ficaram mais atrevidos, mais valentes, desregrados. Os velhos conhecedores disseram, parem. Mas os moldadores se recusaram. Então eles discutiram, brigaram e impuseram e impuseram proibições aos moldadores. Argumentaram contra aquele tipo de domínio. E assim, Feluriana prossegue a história, narrando ela com certa admiração pelos moldadores. As terras dos encantados, moldadas segundo a vontade deles. Os maiores entre eles as costuraram em tecido inteiro, um lugar onde pudessem fazer o que desejavam. E no fim de todo o seu trabalho, cada moldador criou uma estrela para preencher seu céu novo e vazio. E assim surgiram os dois moldos. Com céus diferentes. Com estrelas diferentes. Mas um só possuía a lua. E ela, redonda e imutável, pertencia ao céu mortal. Mas havia um moldador que era maior que os demais. Para ele, a criação de uma estrela não bastava. Ele estendeu sua vontade pelo mundo e puxou a lua de sua casa. Aquele foi o ponto de ruptura. Os antigos conhecedores compreenderam que discurso algum jamais deteria os moldadores. Ele roubou a lua e com isso veio a guerra. Wolf pergunta o nome daquele moldador para Feluriana. Mas naquele lugar, Feluriana se recusa a falar qualquer nome. Mesmo o nome daquele que estava trancado para além das portas de pedra. Esse moldador de sombrio imutável olhar, a mão estendeu para o puro céu negro tocar. Arrancou a lua, mas não a manteve parada. E agora ela oscila entre mortal e encantada. E agora ela oscila para o puro céu. E agora ela oscila